20 anos após o melancólico fim da República Rio Grandense, nada ou ninguém poderia violar o sagrado direito de propriedade que um homem branco detinha sobre outros seres de pele negra. Qualquer cativo do império, como o José Cândido, nascia, crescia e morria, acompanhado por um inevitável dilema. Se fugisse, violava a propriedade do senhor e seria perseguido. Se ficasse em cativeiro, infringia o direito universal de buscar a própria liberdade e seria atormentado pela consciência. Dois crimes pendiam sobre a cabeça do escravo tão somente por existir. Não importava o que fizesse, mesmo parado, cometia um crime contra si mesmo. Se agisse, cometeria um crime contra o amo. Assim começa o livro do Mauro Maciel, que chama O Coveiro de Buenos Aires, que não obstante, não bastasse, falar sobre a escravatura brasileira, e não só brasileira, mas também latina, né, porque enfim, passa por Argentina, Uruguai, Paraguai, assim vai, também fala sobre a pandemia da febre amarela e é bem assustadora. Bom, na verdade, a gente começa, então, com um escravo, que é o José Cândido, que ele, ele pertence a um senhor, pertence a um senhor, porque ele tá aqui no Brasil, né, só que ele tá muito doente, ele não consegue sequer levantar do chão, assim, e aí mandam ele pra Santa Casa. Quando ele tá na Santa Casa, ele acorda, então o livro já começa com ele acordando ali, numa coisa de... sem saber muito bem onde ele tá, porque ele tava muito doente mesmo, né, e quem pagou pra ele ficar na Santa Casa foi o proprietário dele, né, o senhor dele, que já é contra, já tá contra pagar, mas ele precisa muito daquele escravo, ele precisa muito daquele homem escravizado, e logo ele fala, bom, é melhor eu ter... se eu comprar um homem escravizado, se eu comprar um escravo, o que vai acontecer? Eu vou pagar muito mais caro, então é melhor eu pagar pra ele ficar bem, e aí logo ele volta, né. Só que ele acorda com umas palavras, assim, sobre liberdade e luta, sabe, ele acorda com isso na cabeça, e aí o livro já começa, na verdade, com ele falando assim, meu, eu não sei quem foi que colocou isso aí na minha cabeça, mas, assim, eu não posso pensar nisso, sabe? Liberdade? Nossa Senhora, ó, no leito da enfermaria, o cativo do pantalhão queria saber, curioso, quem havia plantado aquelas palavras proibidas em sua cabeça, guerra e liberdade. Ele nunca as pronunciara, e antes de começar a recordar os motivos que o levaram a estar sobre aquela cama, desejava saber de onde havia retirado aquelas frases. Então, assim, isso já mostra muito bem como que era a realidade das pessoas negras, né, na época que aqui no Brasil a escravidão ainda era ok, né, ok não, né, mas era dentro da lei. E ele descobre que é um médico, que na verdade falou isso pra ele, que é um médico republicano. Nessa época, gente, do livro, a gente tá no segundo reinado, né, que é o império ali do Dom Pedro II, e a gente tá logo pra entrar, inclusive, na Guerra do Paraguai, que foi uma guerra que aconteceu e que foi muito, assim, um divisor de águas dentro da história do Brasil, e a gente não fala muito dela, porque, enfim, foi uma guerra meio que por terrenos e uma história toda. Solano Lopes, que era o cara que controlava o Paraguai, né, e que tinha que passar por outras partes ali, de outros países, porque o Paraguai não tem saída pro mar, né, então pra fazer qualquer coisa ele precisa passar pro território alheio, né. Então, assim, ele arranjou uma puta treta e quem era a favor, né, dele lutou com ele, que eram pouquíssimas pessoas, e quem era contra foi lutando junto com o Brasil. Só que o Brasil não tinha tanto exército, né, a gente não tava acostumado a ter que fazer isso. Tanto é que o Dom Pedro II, gente, ele, inclusive, chegou a ir guerrear. Ele mesmo foi lá, virou militar, virou soldado e falou, é nóis. Só que pra ter mais gente dentro dessa guerra, dentro dessa revolta que aconteceu, pra lutar contra a galera do Paraguai, e uma galerazinha do Uruguai, que também tava ali junto e tal, e uma pouquíssima galera da Argentina, porque a grande parte da Argentina lutou com a gente nessa época, que foi de 1864 a 1870, né, ou seja, durou muito tempo, ele teve que, o Dom Pedro queria que mais gente, mais homem, se candidatasse, né, enfim, a gente teve, inclusive, uma soldada mulher que se vestiu de homem nessa época, mas isso fica pra outro vídeo. De qualquer maneira, o que ele fez? Ele prometeu pros escravizados da época que se eles, se alistassem ao exército pra lutar na guerra, ele ia conceder a liberdade. Mas, na verdade, o que ele teve que fazer, inclusive, gente, foi comprar esses escravos pra conseguir depois dar alforria. Só que a gente muito bem sabe que isso foi, assim, uma pataquada danada, porque, primeiro, lá na guerra, e a gente vai ver muito isso nesse livro, assim, lá nessa guerra, eles colocavam o povo negro, porque teve uma grande quantidade de pessoas, falaram, é só lutar na guerra? É nós, né? E esse médico fala pro José, né, fala pra esse escravizado que tá lá, fala, ó, você não precisa voltar se você não quiser. Se você conseguir ir andando até a divisa da Argentina, lá, não existe mais escravidão, né? Então, você vai ser um homem livre. Mas, tem um cara que é soldado, que ele morreu, eu posso dar a roupa dele pra você, e você sai daqui falando que é soldado imperial, inclusive, você pode se alistar no exército, né? E lutar em favor, a favor do império, mas só pra você ter a sua liberdade, você, enfim, lidar com isso. E aí, inclusive, eu fui ler, eu já tinha lido esse livro aqui, né? É, inclusive, tem um vídeo meu muito antigo no cabine falando sobre ele, que é Dom Pedro II, que é feito pelo José Murilo de Carvalho, é publicado pela Companhia das Letras, e eu fui pra editora do Nesp, em frente oficial do Imperador Cidadão, que também conta muito sobre essa fase, né, do Segundo Reinado, e das coisas que o Dom Pedro II foi fazendo. E, enfim, vai ser muito difícil não dar muito spoiler nesse vídeo, mas eu vou tentar o máximo que eu conseguir, gente. Porque, assim, o grande lance é que ele consegue, ele se alista e ele percebe que lá dentro tem partes, tem trechos tão, cara, tão doídos, tão doídos, do jeito que eles tratavam a população negra que tinha se alistado pra conseguir uma alforria depois, sabe? Porque tudo que era de ruim pra fazer era pra cavar cova, pra enterrar as pessoas que morriam, eram os negros que faziam, né? Não vai mandar o soldado branco se tem um soldado negro, e se as pessoas ainda estão com a ideia escravocrata, pra quê, né? Pra quê você vai mandar você mesmo fazer, se o escravo tá lá? Porque na visão da galera era isso, né? E, inclusive, quando eles saem da guerra, porque fica uma boa parte do livro deles nessa guerra do Paraguai. E o José, galera, vocês não estão entendendo, o tanto que esse homem sofre. ele começa, ele se machuca, ele pega doença, ele começa a enterrar as pessoas, porque esse fica meio que, sabe, o trabalho dele na guerra. Eles passam fome, sabe? E, enquanto isso, você também acompanha o senhor dele, o amo dele, contratando um perseguidor de escravos e dando dinheiro pra esse cara ir atrás, né, dele. Então, você tem toda essa questão aí acontecendo, e você fica também com medo de isso acontecer, e uma coisa tão real, né? Porque, assim, quem já teve a oportunidade de pesquisar a história brasileira é assustador, até os anúncios que eles botavam no jornal, né, dos negros que fugiam. Então, assim, é muito bizarro, gente. E aí, até a própria compreensão do José, que é esse homem escravizado que nunca teve contato com nada de república, de nada de liberdade e tal, ele tem uma coisa com a liberdade que é meio utópica, que ele vai ser um homem livre a partir do momento que as leis darem essa garantia pra ele. O que a gente sabe que não é verdade, porque até hoje, né, vamos lá, 2020, isso ainda acontece. E aí, gente, o que que vai acontecendo no decorrer? Eu não vou contar os pormenores, mas a gente tem também uma parte que ele chega em Buenos Aires e que ele dá de cara com a pandemia da febre amarela. E aí, galera, vou falar uma coisa pra vocês, foi muito doido ler esse livro, viu? Foi muito doido ver o jeito que eles tratavam as pessoas, o jeito que a própria população, com tanto medo, que acabava matando uns aos outros porque achavam que eles estavam infectados. Então, assim, se aparecia alguém infectado, principalmente se fosse algum negro, porque só os negros ficaram na cidade, sabe? Se fosse algum negro, então, nossa, mata mesmo porque o bagulho é louco. As ideias aleatórias que vinham de que tinha vindo a primeira coisa da Fabra Amarela no Brasil por causa de um navio brasileiro, né? A Mari deu priori, eu já tinha falado isso num livro dela. Então, assim, sabe? Que bizarro tudo isso, sabe? Eu li um texto do Island the Bottom, não sei como fala o nome dele, que ele fala justamente sobre como que a pandemia que faz a gente entrar na própria pandemia, porque a gente fica maluco, a gente fica doido com essa morte tão eminente que é a única coisa que a gente não sabe lidar, que a gente não sabe tratar, e aí parece que a morte tá do nosso lado o tempo inteiro, então a gente fica doido, a gente bate nas pessoas, a gente quer matar as pessoas, a gente quer que... a gente fica muito mais raivoso do que o natural, sabe? Tipo, a gente foi no mercado, cara, tipo, a gente brigou com todo mundo, porque todo mundo quer brigar agora, sabe? Eu vejo aqui da minha janela, nossa, a galera se batendo na rua, tá um clima muito assustador, porque as pessoas estão com medo, porque a morte tá iminente, sendo que a morte tá sempre iminente, gente, porque pra morrer basta tá vivo, na verdade, mas mesmo assim, na nossa cabeça, isso não acontece. Entre os negros pecheados, pecheados, alguns resistiam à mudança, e queriam permanecer nos cortiços, e nos conventilhos, onde viviam, e mantinham uma rotina insalubre, queriam permanecer, e ficar à mercê da sorte, da piedade de Deus, como sempre fizeram ao longo da história, preferiam compartilhar cada teto, cada pátio, e cada rua, com aquela doença impiedosa, até de viver os últimos dias, em um quilombo de enfermos, no qual nada existia, além de catres e barracas. Isso também é uma coisa, né? A religião é uma coisa que aparece muito aqui, né? A crença e a descrença num Deus. Então, assim, por que que Deus permite que isso aconteça? Por que que Deus permite que a gente morra? Por que que Deus permite... Inclusive, tem uma cena que ele é acorrentado como se estivesse numa cruz, assim. E aí ele fala que se Deus existisse, que Deus tava cagando, desculpa a palavra, palavreado pros negros, né? Porque senão não ia deixar eles fazerem isso. E também, toda essa concepção de como a gente lida, porque se na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, a gente teve tão antes, né? A abolição da escravatura, que aqui só foi em 1988, tudo bem que a gente já tinha tido a lei do vento livre, né? Que os nascidos escravos, não iam mais nascer escravizados e tal. Um monte de lei aí que foi indo. Mas ainda assim, o Dom Pedro II demorou muito pra acatar também que a princesa Isabel assinasse, né? A lei Áurea. E quando ele assinou, inclusive, a república foi consolidada. Eles sofreram um puta golpe, né? Porque a família imperial teve que sair daqui. Eles não podiam ficar aqui. Eles tiveram que sair de madrugada, sabe? Gente, então assim, tudo isso, o como que também entra aqui nessa história, porque é tudo baseado em documentos, né? E histórias muito reais, né? Histórias que aconteceram de fato. E como que os negros eram tratados, sabe? Cara, é muito louco isso. Essa coisa linda, olha só. Todos os dias despertava com a sensação de que não queria mais pertencer àquele universo. Então descobria que não adiantava pedir a Deus para estar em outro lugar, porque quem decidira onde ele deveria estar chamava-se Pantaleão Manuel de Albuquerque, né? Então o José Cândido pensando, cara, não adianta nada eu rezar para Deus porque quem é meu dono, na verdade, não é Deus. Olha que maluco. Olha que maluco, né? Olha que maluco. Então a gente vai vendo isso e o jeito que o Império e aí mais para o final do livro que eu não vou contar o motivo, né? A gente vê muito como estão as leis em relação ao Brasil e à América Latina. Por que que a lei aqui demorou tanto para ser vigente e por que que a gente ainda tem esse espírito que é muito escravocrata no nosso pensamento, no nosso modo de tratar os outros, o que é absurdo, né? E isso tem um motivo, tudo tem um motivo histórico, né? Gente, que livro bom, assim. Eu já tinha falado do Mauro Marcel, que era o escritor desse livro, quando eu falei do Memorial de Estelho, que ganhou o segundo prêmio Kindle de Literatura. E ele tinha falado que ele não ia mais escrever e eu fiquei muito feliz que ele voltou a escrever e que veio falar com a gente para a gente ler esse livro porque me fez entender. Por mais que seja uma história ficcional, é muito real e tem embasamento histórico, sabe? Em cada uma das partes. Aí, por último, e não menos importante, eu vou só ler para vocês uma parte aqui que falava justamente isso. Olha só. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Quando os sucessivos óbitos foram notificados aos comitês de higiene dos bairros ao sul da Catedral, a população branca já estava preparada para começar a evacuar a cidade. O translado preventivo das famílias em bom estado de saúde começou a ser realizado no dia 1º de março de 1871. Os aristocratas, os caudilhos, os coronéis, os comerciantes, os representantes de negócios estrangeiros e os altos funcionários trataram de fugir para os lugares distantes porque acreditavam que Buenos Aires ficaria à mercê de uma molecha cuja natureza fugia a compreensão dos alopatas. Os que podiam fugir escapavam para outras povoações mais ao norte e ao oeste. Todos fugiam, menos os negros do bairro Santo do Tambor. E aí você vai vendo também, porque como ele é coveiro, você vai vendo o número de mortes que vai aumentando, que começa por duas, aí de repente é 300 num dia porque tiveram contato, porque vivem em situações super precárias, que não tem água, não tem comida, não tem nada. Assustador e fenomenal. Quem quiser ler um livro sobre pandemia, talvez esse seja uma ótima coisa. Não é só sobre pandemia, porque também fala sobre a situação real, mas enfim, quase 20 minutos de vídeo, meu Deus. É isso. Beijo, tchau e vamos lá, né? Leiam esse livro, é muito bom. Ah, aliás, quem tem Kindle Unlimited, tá de graça na Amazon. Vou deixar os links aqui embaixo. Tchau.